O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. O Anos é um povo, com um governo, valor e justiça. Lindo fêmea na porta, mais preciso não tem consciência Com si pobres que tornam ricos, com si ricos que tornam pobre Vida tem altos e tem baixos, uma velocidade de caracol Pobres, nunca vou se entender Sorte na vinte e garra de ar, esperança, rica a todos nós A carne fica mais Esperança de um pobre, e na vinte e garra Esperança de um pobre, e na vinte e garra Fala chivatos na vividez, prisioneiro na castiga Oi, irmão Muito obrigado Ensinaste-me a suportar, tudo pra mim era insuportável O teu amor me fez crescer, você me ensinou a amar Hoje sempre não sei viver, o teu amor me fez mudar Baby, eu te amo Baby, eu te amo Baby, eu te amo Baby, eu te amo Bezando o teu amor me fez crescer, você me ensinou a amar Amor assim nunca se esquecer Amor assim nunca se esquecer A rosa sem a cor não fica rosa Coração sem amor não é coração Ensinaste-me a suportar, tudo pra mim era insuportável Você me ensinou a suportar, tudo pra mim era insuportável Baby, eu te amo 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 Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto